Quero paz Tá com trauma Tá com trauma Tô sofrendo muito Tô amada Tá legal, né? Mas dá pra ver que tá... Dá, né? Então, aqui nós mostro que nós estamos na pista Tá os horários aí, né? Não tem essa maca só A mala É uma pista mesmo Tinha tipo de carro, né? Os povo falaram que a gente não podia ficar... Fala um jeito, fala O que? O que? O que? Tu? Tu? Eu pra... Pega na minha mão pra ver como é De casa até... Não sei por que... Não é, mas porque nunca me deixaram... Aqui eu tô sossegada, tá de boa, graças a Deus Deixou... Só parece que ela perdeu o cartão Se ela for pro sítio... 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 Não, ela vai, né? Tá bom, não é? Mas ela ficou mal triste... Se ela for pro sítio... Então eu vim para ficar triste... Olha... Vem fazer aqui o que... Vem fazer aqui... Não vai, vai, vai... Do que pode? E é bem grátis Olha Ela é alto e está ficando coisa séria Eu quase me estraguei na mão de Deus Olha lá Olha lá Está subindo já Uuuuuh Ai subindo Ai, não tem Você não tem grátis Só que a sala Não tem de olhar Eu quero ver cada momento da minha vida Tô com medo, olha o que eu tô com medo Olha o que eu tô com medo Senhoras e senhores, o tempo de volta é uma criófera de 2 horas e 20 minutos Lembramos a proibição de voar a voz e de seleção equipados com as pessoas filmadas Os sentos de segurança deverão estar afidelados enquanto estiverem sentados Essa aeronave de 2.3 horas Uma parte da frente vai na parte traseira E a segunda parte traseira de os exclusivos femininos Obrigada Se your passengers or flight time into Maceió Will be 2 horas and 20 minutos Remind you that for business Overboard and lavatores are equipped with smoke detectors Please give your seatbelts fast while you sit it There are three lavatores in the request One of the pros is in the rear area One of them is for late use of Thank you Thank you Thank you Thank you